Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, caiu de gaiato aqui nesse vídeo, muito prazer, eu sou a Bruna. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho delicado pra mim. Você que tem acompanhado aqui o nosso canal, tem visto que eu tô falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do Emanuel, tanto da fala quanto o desenvolvimento neurológico. E recentemente nós estávamos fazendo um tratamento, um acompanhamento, na verdade, com uma neuropediatra pra falar a respeito desse atraso do desenvolvimento do Emanuel. E estávamos tratando com terapiaba, com fono e tudo mais, pra ver se teríamos uma evolução, tá? Pra tirar a hipótese de que seria uma falta de estímulo, tá? No final das contas, depois de alguns meses de tratamento, nós retornamos com essa neuropediatra e nós recebemos o nada sonhado e tão difícil diagnóstico do autismo, né? Então, hoje a gente pode dizer que o meu filho, que o nosso filho é autista. É fácil receber esse diagnóstico? Não, não é fácil. Ah, mas não é uma doença, existem muitas outras doenças piores, né? Sim, existem, mas é o seu filho, né? E você não tem como não pensar no futuro dele, pensar se ele vai ficar bem e tudo mais, né? Mas, fiquem tranquilos que nós estamos fazendo o tratamento com ele, estamos seguindo. Foi um baque bem grande pra gente receber essa notícia, mas já está tudo encaminhado. E com o devido tratamento, ele vai ter uma melhora significativa e vai ter um futuro o mais normal possível, digamos assim, tá? Vai ser uma... enfim, o mais normal possível. Mediante isso, eu fiz aqui um texto pra falar um pouquinho sobre o que eu tô sentindo. E até pra poder confortar, talvez, você, mãe, que veio nesse vídeo pra meio que ouvir de outra mãe também, né? Que tá passando pela mesma situação que você. E dizer que vai ficar tudo bem, vai dar certo, você não precisa ficar desesperado. O seu filho continua sendo o seu filho tão amado, tá? Então, eu quis preparar esse texto aqui pra até depois, mais pra frente, quando o Emanuel crescer, ele poder ouvir um pouquinho desse relato de... tão próximo da data que nós recebemos esse diagnóstico, tá? Mas, queria deixar bem claro que apesar do baque, apesar da tristeza, nós estamos bem, tá? Não estamos deixando isso, essa tristeza transparecer pro Emanuel, isso é muito importante. Nós vamos continuar tratando ele normal, como uma criança normal, travesso como ele é. E a gente vai ajudá-lo, tá? De uma forma diferente. É só isso, é essa diferença. Nós vamos ajudá-lo com muito mais estímulo do que uma criança neurotípica, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o texto que eu montei, tá? Mas, antes, se possível, peço por favor que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Me ajudem a fazer essa comunidade crescer. Vamos todos nos ajudar. Se você quiser deixar algum comentário aqui no vídeo, por favor, fique à vontade, tá? Vamos nos ajudar, ajudar outras famílias que estão passando por esse momento difícil também, tá? E siga também lá o meu Instagram, arroba Mamãe Avalia, pra vocês acompanharem um pouquinho da rotina com o Emanuel, tá bom? Vamos lá, então. Vou passar o vídeo, o textinho que eu fiz aqui pra ele. Quando você nasceu, tudo mudou. E você passou a ser o nosso mundo. Só queríamos te olhar e saber se estava perfeitinho. E foi um alívio tão grande ao te ouvir chorar e ver o quanto nasceu perfeito. Te amamos durante nove meses. Mas, quando te vimos, o amor se multiplicou por milhões. É totalmente inexplicável. Meu grande amor havia chegado. Acabou à espera. Você não chegou como a mamãe havia sonhado. Mas, eu só queria o seu bem. Eu pedi a Deus que fosse feita a sua vontade. Não me arrependo de nada. Nosso encontro foi incrível. Percebi, logo que nos conhecemos, a sua dificuldade em mamar. Mas, peraí, né? Precisamos nos conhecer melhor. E no final vai dar tudo certo. Afinal, você já viu um bebê que não mama? Você foi crescendo. E me ensinando a paciência todos os dias. Afinal, era um dengozinho preguiçoso. Que não queria sentar, nem engatinhar. Muito menos andar. Os dentinhos também demoraram pra nascer. Mas, tudo bem. Cada criança tem o seu tempo. Você começou a ficar mais independente. E eu trabalhava tanto. Que não percebi alguns detalhes. As tias da escola avisaram a mamãe que algo estava errado. Mas, achamos que não tinha nada. Até que decidi te acompanhar mais de perto. Tomei uma decisão difícil. E optei por me dedicar a você. E vi que só andava na pontinha dos pés. Mas, era uma pequena mania. Tudo bem. Ficava girando os carrinhos. Não brincava com ele da forma correta. Bom, tudo bem. A Chava, pra mim, você é muito inteligente. Inventou um novo modo de brincar. Não queria comer sólidos. Mas, também, os dentinhos acabaram de nascer. Já quer forçar tanto. Não respondia quando chamava seu nome. Bom, deixa ele. É o jeitinho dele. Não me olhava nos olhos. Mas, que criança, já adolescente, rebelde. Eu chamo e ele não responde. Que um abraço, então. Que você me empurrava. Ai, 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 criança, hein. E, nada de falar. Mas, que preguiçoso. Isso era o que eu sentia. E, o que os médicos diziam. É só uma criança preguiçosa. Um belo dia, te levei um especialista. E, ouvi que você é autista. Que choque. Que murro no estômago. Eu e o papai, ficamos sem chão. Sem saber o que fazer. Com medo do seu futuro. E, como seria a sua vida. Você vai ser feliz. Vai conseguir seguir a sua vida. Uau. Ouvi que, algumas pessoas, dizem que, conviver com um autista, é como conviver diariamente, em um estresse pós-traumático. Mas, é impossível, não se perguntar a Deus, o porquê. Por que, Deus? Por que, meu filho? Por que com ele? Eu não posso dar a minha vida, em troca da sua normalidade? Por que, Deus? O que eu fiz errado? Será que vem de alguém da família? Você tenta, de qualquer forma, encontrar o porquê. Mas, para ajudar ainda mais, o autismo é uma doença totalmente inexplicável. Não se sabe ao certo, como ela acontece. Pode ser hereditária, algum problema que envolveu o feto, durante a sua gestação. Por isso, o autismo tem como símbolo quebra-cabeça. porque são muitas peças e muito difícil de se conectar. Não é fácil entender o autismo. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com a minha família. Quando nós descobrimos, eu estava em meio a crise de depressão e ansiedade. Socorro, meu Deus! Mas, eu não tinha mais como tirar forças para aguentar mais essa notícia. Mas, me lembrei. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, que honra a minha poder cuidar de você, meu filho. Eu te amo muito. E jamais vou te deixar. E esse é somente o começo das nossas vidas. Ainda temos muito o que viver e muito o que aprender juntos. Quando soubemos que você estava na minha barriga, pensamos em muitos nomes para você. Muitos mesmo! Sempre gostei de nomes fortes. E apesar de ter pensado em muitos nomes, sempre soubemos, eu e seu papai, que você seria o Emmanuel. Deus conosco. Você nos mostra a cada dia que Deus está conosco. Nós agradecemos demais, meu filho, por você ter escolhido a nossa família. Por Deus ter mandado você para a gente. A gente te ama muito. E vai fazer tudo o que for possível pelo seu bem, pela sua felicidade e pela sua constante evolução. Para você, mamãe, papai, que está passando por esse momento também, saiba que você não está errado em chorar, em ficar triste. Mas, chore por um dia. Limpe as suas lágrimas, erga a cabeça e siga em frente. Pois, esse anjinho que está com você precisa de mais de você. Precisa de você bem. E precisa dos seus cuidados. Então, vai para cima. Erga as mangas e faça tudo o que for possível pelo seu filho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço por favor para vocês se inscreverem, seguirem lá o nosso Instagram arroba mamãe avalia para acompanhar um pouquinho mais sobre a nossa rotina. Eu vou procurar sempre dar dicas e falar um pouquinho sobre a nossa história e sobre o nosso... dar as nossas dicas como mãe, né? Apesar de saber que o autismo é tratado... trata, né? Cada criança... é uma ciência. Então, você trata cada criança de acordo com as suas características, com as suas necessidades. Mas eu vou tentar sempre ajudar vocês passando dicas, enfim, tudo que eu puder aqui para a gente trocar essas experiências e ajudar uns aos outros, tá? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.